Gênesis capítulo 31 Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente e disse o senhor a Jacó Torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia os salpicados serão o teu salário então todos os rebanhos davam salpicados e se dizia os listados serão o teu salário então os rebanhos todos davam listados assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim pois chegado o tempo em que o rebanho concebia levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados salpicados e malhados e o anjo de Deus me disse em sonho Jacó eu respondi eis-me aqui ele continuou levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados salpicados e malhados porque vejo tudo que Labão te está fazendo eu sou o Deus de Betel onde ungiste uma coluna onde me fizeste um voto levanta-te agora sai desta terra e volta para a terra de tua parentela então responderam Raquel e Lia e lhe disseram ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? não nos considera ele como estrangeiras? pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos agora pois faze tudo o que Deus te disse então se levantou Jacó e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir o gado de sua propriedade que acumulara em Padarã para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai e Jacó logrou a Labão, o Arameu, não lhe dando a saber que fugia e fugiu com tudo o que lhe pertencia levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade no terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo tomando pois consigo a seus irmãos saiu-lhe no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade de noite porém veio Deus a Labão, o Arameu em sonhos ele disse guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal alcançou pois Labão a Jacó este havia armado a sua tenda naquela montanha também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade e disse Labão a Jacó que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa e por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas nisso procedeste insensatamente a poder em minhas mãos para vos fazer mal mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal e agora que partiste de vez porque tens saudade da casa de teu pai por que me furtaste os meus deuses? respondeu-lhe Jacó porque tive medo pois calculei não suceda que me tome a força as suas filhas não viva aquele com quem achares os teus deuses verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado Labão pois entrou na tenda de Jacó na de Lia e nas das duas servas porém não os achou tendo saído da tenda de Lia entrou na de Raquel ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava assentada sobre eles apalpou Labão toda a tenda e não os achou então disse ela a seu pai não te agastes meu senhor por não poder eu levantar-me na tua presença pois me acho com as regras das mulheres então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse qual é a minha transgressão? qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? havendo apalpado de todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos para que julguem entre mim e ti vinte anos eu estive contigo as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros de teu rebanho nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras sofri o dano da minha mão o requerias tanto o furtado de dia como de noite de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor de noite pela geada e o meu sono me fugia dos olhos vinte anos permaneci em tua casa quatorze anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho dez vezes me mudaste o salário se não fora a Deus de meu pai o Deus de Abraão e o temor de Isaac por certo me despedirias agora de mãos vazias Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite então respondeu Labão a Jacó as filhas são minhas filhas os filhos são meus filhos os rebanhos são meus rebanhos e tudo o que vês é meu que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz vem pois e façamos aliança eu e tu que sirva de testemunho entre mim e ti então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse a seus irmãos ajuntai pedras e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram chamou-lhe Labão gegar-sa aduta Jacó porém lhe chamou Galeede e disse Labão seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti por isso lhe chamou Galeede e Mispa pois disse vigie o senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas não estando ninguém conosco atenta que Deus é testemunha entre mim e ti disse mais Labão a Jacó eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei o montão para lá e tu não passarás o montão e a coluna para cá o Deus de Abraão e o Deus de Naor o Deus do pai deles julgue entre nós e jurou Jacó pelo temor de Isaac seu pai e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão comeram pão e passaram a noite na montanha tendo se levantado Labão pela madrugada beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partindo voltou para sua casa Gênesis capítulo trinta e dois também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo quando os viu disse este é o acampamento de Deus e chamou aquele lugar Maanaim então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Isaú seu irmão a terra de Seir território de Edom e lhes ordenou assim falareis a meu senhor Isaú teu servo Jacó mandou dizer isto como peregrino morei com Labão em cuja companhia fiquei até agora tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê a sua presença voltaram os mensageiros a Jacó dizendo fomos a teu irmão Isaú também ele vem de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele então Jacó teve medo e se perturbou dividiu em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos pois disse se vieres a U a um bando e o ferir o outro bando escapará e orou Jacó Deus de meu pai Isaac ó senhor que me disseste torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão já agora sou dois bandos livra-me das mãos de meu irmão Isaú porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos e disseste certamente eu te farei bem e dartei a descendência como a areia do mar que pela multidão não se pode contar e tendo passado ali aquela noite separou do que tinha um presente para seu irmão Isaú duzentas cabras e vinte bodes duzentas ovelhas e vinte carneiros trinta camelas de leite com suas crias quarenta vacas e dez touros vinte jumentos e dez jumentinhos entregou-os às mãos dos seus servos cada rebanho à parte e disse aos servos passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho ordenou o primeiro dizendo quando Isaú meu irmão te encontrar e te perguntar de quem és para onde vais de quem são estes diante de ti responderás são de teu servo Jacó é presente que ele envia a meu senhor Isaú e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós ordenou também ao segundo ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos falareis desta maneira a Isaú quando vos encontrardes com ele direis assim eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós porque dizia consigo mesmo eu aplacarei com o presente de que me antecede depois o verei porventura me aceitará a presença assim passou o presente para diante dele ele porém ficou aquela noite no acampamento levantou-se naquela mesma noite tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque tomou-os e fê-los passar o ribeiro fez passar tudo o que lhe pertencia ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia vendo este que não podia com ele tocou-lhe na articulação da coxa deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem disse este deixe-me ir pois já rompeu o dia respondeu Jacó não te deixarei ir se não me abençoares perguntou-lhe pois como te chamas? ele respondeu Jacó então disse já não te chamarás Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó diz e rogo-te como te chamas? respondeu ele porque perguntas pelo meu nome? e o abençoou ali aquele lugar chamou Jacó Peniel pois disse vi a Deus face a face e a minha vida foi salva nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril Gênesis capítulo 33 levantando Jacó aos olhos viu que Isaú se aproximava e com ele 400 homens então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas pôs as servas e seus filhos à frente Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos e ele mesmo adiantando-se prostrou-se a terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão então Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou e choraram daí levantando os olhos viu as mulheres e os meninos e disse quem são esses contigo? respondeu-lhe Jacó os filhos com que Deus agraciou a teu servo então se aproximaram as servas elas e seus filhos e se prostraram chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram por último chegaram José e Raquel e se prostraram perguntou Isaú qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? respondeu Jacó para lograr mecer na presença de meu senhor então disse Isaú eu tenho muitos bens meu irmão guarda o que tens mas Jacó insistiu não recuses se logrei mecer diante de ti peço-te que aceites o meu presente porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim peço-te pois recebe o meu presente que eu te trouxe porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura e estou com ele até que o aceitou disse Isaú partamos e caminhemos eu seguirei junto de ti porém Jacó lhe disse meu senhor sabes que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite se forçadas a caminhar demais um só dia morrerão todos os rebanhos passe meu senhor adiante de seu servo eu seguirei guiando-os pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar a meu senhor em Seir respondeu Isaú então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo disse Jacó para que? basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor assim voltou Isaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera e Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado por isso o lugar se chamou Sucote voltando de Padarã chegou Jacó são e salvo a cidade de Siquém que está na terra de Canaã e armou a sua tenda junto da cidade a parte do campo onde armara a sua tenda ele a comprou dos filhos de Ramor pai de Siquém por cem peças de dinheiro e levantou ali um altar e lhe chamou Deus o Deus de Israel Gênesis capítulo 34 ora Diná filha que lia dera a luz a Jacó saiu para ver as filhas da terra viu a Siquém filho do Eveu Ramor que era príncipe daquela terra e tomando-a a possuiu e assim a humilhou sua alma se apegou a Diná filha de Jacó e amou a jovem e falou-lhe ao coração então disse Siquém a Ramor seu pai consegue-me esta jovem para esposa quando soube Jacó que Diná sua filha fora violada por Siquém estavam seus filhos no campo com o gado calou-se pois até que voltasse e saiu Ramor pai de Siquém para falar com Jacó vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera indignaram-se muito se iraram pois Siquém praticara um desatino em Israel violentando a filha de Jacó o que se não devia fazer disse-lhe Ramor a alma de meu filho Siquém está enamorado fortemente de vossa filha peço-vos que lhe a deis por esposa aparentai-vos conosco dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas habitareis conosco a terra estará ao vosso dispor habitai e negociai nela e nela tem de possessões e o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná acho eu mercedi diante de vós e vos darei o que determinar disse majorai de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirdes dai-me porém a jovem por esposa então os filhos de Jacó por causa deles haver Siquém violado a irmã Diná responderam com dolo a Siquém e a seu pai Ramor e lhes disseram não podemos fazer isso dar nossa irmã um homem incircunciso porque isso nos seria ignomia sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós circuncidando-se todo macho entre vós então vos daremos nossas filhas tornaremos para nós as vossas habitaremos convosco e seremos um só povo se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora tais palavras agradaram a Ramor e a Siquém seu filho não tardou o jovem em fazer isso porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai vieram pois Ramor e Siquém seu filho à porta da cidade e falaram aos homens da cidade estes homens são pacíficos para conosco portanto habitem na terra e negociem nela a terra é bastante espaçosa para contê-los recebamos por mulheres as suas filhas e dêmo-lhes também as nossas somente porém consentirão os homens em habitar conosco tornando-nos um só povo se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados o seu gado as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos consintamos pois com eles e habitarão conosco e deram ouvidos a Ramor e a Siquém seu filho todos os que saíam da porta da cidade e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade ao terceiro dia quando os homens sentiam mais forte a dor dois filhos de Jacó Semeão e Levi irmãos de Diná tomaram cada um a sua espada entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos passaram também ao fio da espada Ramor e a seu filho Siquém tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram sobrevieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada levaram deles os rebanhos os bois os jumentos e o que havia na cidade no campo todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas então disse Jacó a Simeão e Alevi vós me afligiste e me fezeste odioso entre os moradores desta terra entre os cananeus e os ferezeus sendo nós pouca gente reuni-se-ão contra mim e serei destruído eu e minha casa responderam abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta e se fosse